Beleza, então vamos para o quarto erro clássico E esse erro clássico é estudar um monte de linguagens ao mesmo tempo A gente já penselou um pouco sobre isso aqui Mas é um erro que muita gente comete no começo E que vai te cobrar na frente Porque, como a gente falou, tem muitas coisas para se estudar na área Primeiro, tem muitas ramificações na área Então tem front, tem back, tem data science, tem não sei o que Tem o UI, o UX, tem um monte de coisas na área de TI Um monte de caminhos que você pode seguir E dentro de cada uma dessas tem várias linguagens Ou vários frameworks, ou várias bibliotecas Então, é muito comum você ficar, primeiro, perdido, confuso Por onde eu começo E depois Com esse sentimento Tem muitas coisas para estudar Então tu começa a estudar uma coisa Aí tu está estudando ali, está legal, está gostando Aí aparece uma coisa nova Mais legal Aí tu Parece legal Aí tu começa a estudar aquela outra coisa Nem terminou o que tu estava estudando antes Começa a estudar outra Aí daqui a pouco aparece outra Porque na nossa área é assim Muitas coisas vão aparecendo Tipo, de mês em mês tem coisa nova Então se tu não focar Se tu não parar e focar E ter a disciplina para começar algo e terminar Tu vai ficar trocando de contexto toda hora E nunca vai terminar nada Vai chegar um momento que tu vai estar Às vezes Meses Ali E não vai sentir que tu saiu do lugar Vai ficar naquele sentimento bem ruim De que tu não Não aprofundou em nada Então Isso é um problema E é um erro que vocês têm que cuidar bastante Acho que também Outra coisa Não saber direito o que cada área O que é cada área Às vezes Investir em alguma área É complicada demais Para quem está começando Então A gente vê muita gente Querendo, por exemplo Começar pelo desenvolvimento mobile Então A gente indicaria a pessoa começar Por desenvolvimento mobile Se ela está começando do zero Não sabe nada A gente não indicaria Porque É um conceito mais complexo Por si só Porque Agora tem ferramentas novas Tem linguagens novas Tem Flutter Tem Dart Que estão facilitando um pouco também O desenvolvimento De aplicativos Mas ainda assim Ele é um conceito um pouco mais complexo De tu entender Tem coisas Tem coisas que permeiam ali Que vão ser um pouco mais complexas Do que tu fazer um HTML CSS JavaScript Como a gente sempre fala Então Tomar um pouco de cuidado Aonde que tu vai começar E não começar em algo muito complexo Que tu vai se frustrar Porque tu não vai entender Então É mais ou menos isso Que a gente Que a gente indica Nesse sentido De Ah, começo por front Ou começo por Por mobile A gente A gente acha que o ideal Seria que tu começasse A dar os teus primeiros passos Botar o pezinho ali na água No front Até pra ver Se tu realmente Curte Trabalhar com desenvolvimento Vai que tu não gosta Então É E também Depois tu consegue Transpor O que tu aprendeu Se tu aprendeu O JavaScript A base Ali Tu consegue Se tu for ver O React Native Tu vai ver Que ele tem conceitos Bem parecidos Com algumas coisas De HTML O CSS O CSS Ele usa O JavaScript Ele usa Então se tu já aprendeu A triad ali No começo Quando tu for Pro React Native Aprender Uma Pra desenvolver Pra aplicativos Tu já vai ter uma base Não vai ser mais tão difícil Mas é um erro Tu querer começar Direto pelo React Native Aí tu vai Aí tu vai sofrer Porque Tu não teve a base Então É nessa linha A síntaxe do React Native Pra quem não sabe Ela é muito parecida Com a síntaxe do React Que o React usa Como linguagem base O JavaScript Então É isso que o Cadu falou Se tu aprendeu HTML, CSS e JavaScript Quando tu for Começar a estudar O React Native Que daí é Pra desenvolvimento De aplicativos Tu já vai ter Uma base boa E Acho que outra coisa Também A gente acha A gente tem Essa opinião Que é uma opinião nossa Mas que Focar no desenvolvimento Front Ele vai te fazer Entrar mais rápido No mercado Porque tem mais demanda Do que Do que Não que mobile Não tenha demanda Tem, claro Mas Tem mais demanda De front Porque tem Tem muito mais site Muito mais Empresas Pessoas Precisando de sites Ou de coisas Para desenvolver Para a web Então Se tu está querendo Se colocar no mercado De uma forma mais rápido Com certeza O front Seria uma opção Bem viável Para ti O desenvolvimento Front Change web Então HTML, CSS, JavaScript React Ou Angular Algum framework JavaScript Pode falar Também pela quantidade De vagas de júnior O desenvolvimento mobile Ele vai ter Menos vagas de júnior Provavelmente Do que desenvolvimento web Porque É um mercado Que já exige Um pouco mais De experiência Então Já pede Alguns desenvolvedores Desenvolvedoras Um pouco mais experientes Talvez as vagas de júnior Vai ter Claro Com certeza Porque Como a gente falou O mercado está muito aquecido Mas A demanda Para desenvolvimento web E a quantidade De vagas Que as empresas Abrem para júnior É maior No desenvolvimento web Não tem como Lugar Vocês não precisam Seguir cegamente O que a gente está falando Mas façam uma pesquisa Busquem vagas Vagas de desenvolvimento Por exemplo Flutter Júnior Ou desenvolvimento React Native Júnior E depois façam Uma pesquisa De desenvolvimento Front-end Com React E vocês vão ver que Ou Angular Ou Vue Algum framework Alguma biblioteca De JavaScript Vocês vão ver Que vai ter muito mais vaga Desses últimos Que eu falei Então E tudo bem Tu pode Tu pode começar Entrando no mercado Desenvolvendo React Por exemplo E depois Quando tu tiver Um pouquinho mais De conhecimento Um pouquinho mais De experiência Ali naquela área Tu migra Aí tu migra Para desenvolvimento Mobile Então Eu acredito Que é um bom plano Para quem quer Trabalhar com mobile Tem gente Obviamente Que começa a estudar Com front E não gosta Daí Vê o mobile E gosta Eu estava até Conversando com Uma pessoa Lá do Telegram A Karina Sobre isso Hoje Ela me perguntou Ela falou Eu não estou Curtindo muito front E o meu objetivo Era trabalhar Com mobile Com flutter Mas eu não sei Se é muito difícil Daí Foi exatamente O que eu falei Para ela Eu acho Que ele é Mais difícil Sim É um pouco Mais complexo De tu entender O flutter É outra linguagem É dart E Daí ela falou Que ela tentou Procurar algumas vagas E não achou Muitas vagas De flutter Júnior Mas Tem Tem uma outra Pessoa lá Do nosso Telegram A Rafaela Que conseguiu Uma vaga De estágio Em flutter Só que é difícil É bem difícil Tu consegui Então A gente acredita Que Daí eu falei Para ela Olha Acho que Talvez tu conseguiria Porque ela falou E ao mesmo tempo Eu estou procurando Vagas de front Web E estou Encontrando mais vagas E estou participando Já de processos seletivos Ela falou Talvez eu Entro em uma empresa Dessas E trabalho E depois Eu vejo o flutter Então eu falei É É um bom plano A gente falou Entra no mercado Começa a trabalhar E depois Tu migra Continua estudando Flutter E depois Quando tu Se sentir preparado Para aplicar Para uma vaga de flutter Talvez de pleno Daí Porque já vai Daí ter mais vagas Aí tu aplica Tchau 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 Tchau